Fernando Marrone, ele sempre reage. É eu com dois R's. Na presença de todos. Meu tio. Meu tio. Me responde, Marrone, ali no ato do atacinho, que nós vamos largar o ofício do mercado público hoje. Atacinho. Maravilha. Então, declaro aberta a nossa reunião ordinária, aprovando, então, as atas 26, 27, 28 e 29 da reunião ordinária e audiências públicas realizadas 7, 10 e 11 de agosto. Ressalvado aos senhores deputados o direito de retificá-las por escrito. Deputados e deputadas. Leitura do expediente e projetos que estão sujeitos a emendas. Projeto de Lei 5.4 de 2017, proponente deputado Gabriel Souza, reconhece como de relevante interesse cultural e artístico e turístico do estado do Rio Grande do Sul a rapadura produzida no município de Santo Antônio da Patrulha. Projeto de Lei 2.2.2 de 2019, proponente deputado Gaúcho da Geral, institui o programa futebol para todos os estados do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Projeto de Lei 4.4.9 de 2019, deputado de Seu Francisco, reconhece como de relevante interesse cultural, histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul os encontros de carros antigos e declara o automóvel Fusca como o primeiro carro popular da história do estado. Projeto de Lei 111.1 de 2020, da deputada Sofia Cavendon, autoriza a instituição de auxílio emergencial para instituições, espaços culturais e dá outras providências. Ótimo esse projeto da cultura. Bom dia, deputado Rui Irigarai. Bom dia, presidente Sofia. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Eu estava conectado no outro celular aqui, mas estava sem áudio. Agora conectei isso aqui, agora está com áudio. Estão registrada também a presença do deputado Rui Irigarai. Proposições a serem distribuídas, então. Relatoria, senhoras e senhores. Projeto de Lei 282 de 2019, de autoria do deputado Valdeci Oliveira, que dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares de saúde, cultura e lazer por crianças e adolescentes sob a guarda provisória no processo de adoção. Pela grade, tem que abrir a grade aqui. É o deputado Luiz Marenco, deputada. Ah, tu pode me ajudar? Obrigada. Seria o Luiz Marenco ou é o Luiz Marenco? Alguém? Está agarrado, está agarrado esse... Se alguém... Está agarrado, então? Está agarrado. Então, obrigada, deputado Luiz Marenco. Está tudo bem romântico hoje. Hoje nós tivemos um aquecimento meio auspicioso. Depois a gente conta por Maroni. Fora do ar. Proponente, então, projeto de lei 13 de 2020, proponente ao deputado Issur Coque, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul a December Fest, do município de Nova Hartz. Olha aí, deputado Issur, a relatoria, loiva com quem? Pela grade? Deputado Rodrigo Maroni. Maroni. Fica com ele. Certo. Projeto de lei, deputado de Seu Francisco, número 16 de 2020, incluindo o calendário de eventos oficiais do Estado do Rio Grande do Sul, abertura da colheita da soja, realizada no município de Ipiranga do Sul. Pela grade? Loiva? Deputado Rui Irigarai. Deputado Rui Irigarai. Obrigada, Lui. Deputado Rui, então. É isto? Projeto de lei 28 de 2019. O autor é o deputado Fernando Maroni, que institui o prêmio rosa do Manachau de fotografia do Pampa Gaúcha. Presidente, se os meus colegas deputados não se oporem, eu gostaria de relatar este projeto do Fernando Maroni. Tranquilo, não sei quem... Acho que ninguém... Para mim está ótimo. Então, fica deputado Luiz Maren. Conhecimento de matérias da alçada da comissão. A pedido da presidência do IPPREV, foi transferida a audiência sob a demora na concessão da aposentadoria dos professores estaduais para 28 de agosto. Nove horas. A audiência será realizada de forma conjunta com a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Então, ia ser hoje. E aí, o presidente do IPPREV pediu para transferir. Então, ficam todos e todas avisadas. Tem uma demanda grande de quem está pedindo aposentadoria. O processo está lento, burocrático e sem muita informação. Vamos verificação de quórum. Anny Ortiz. Anny me avisou que não poderia entrar na reunião. Fernando Maroni. Gabriel Souza. Presente, presente. Obrigada, Gabriel. Gaúcho da Geral. Presente, presidente. Luciana Genro. Presente. Luiz Marenco. Presente, presidente. Professor Issur. Presente, presidente. Rodrigo Maroni. Rui Vigaray. Presente, presidente. Obrigada, Sérgio Pérez. Presente. Sofia, presente. Tiago Simon. Ainda não? Então, o Fernando Maroni e o Rodrigo Maroni não responderam. Por acaso, estão atentos agora? Fernando Maroni, presente, presidente. Ah, legal. Muito bem. Então, com três, seis, nove presentes, damos início à nossa ordem do dia. Projeto de lei 404 de 2019, proponente Gabriel Souza, é mais um deputado, institui no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a política de educação digital nas escolas. Cidadania digital. O parecer, deputado Rui Vigaray já leu, e eu pedi vistas, quero então, devolvendo as vistas, dizer para os senhores que, senhoras, que nós temos um parecer bem incompleto feito pela nossa assessoria, que recuperou os marcos legais, tanto das diretrizes curriculares nacionais, quanto a política de acesso nacional e portarias nacionais, sobre o tema da informatização nas escolas, e eu propus ao deputado Gabriel, por telefone, ainda não mandei para ele o texto, a gente vai mandar uma parte do texto da análise, e vai propor ao deputado, enquanto bancada do PT, uma emenda, fazendo ajustes na legislação nacional. Então, nesse sentido, e valorizando e vinculando também aos NTS, porque o Estado do Rio Grande do Sul organizou os núcleos de tecnologia educacional regionalmente, tem uma proposta para não ter desacúmulo e para ele ter vinculação com o que já construiu-se no Estado do Rio Grande do Sul. Foram as lacunas que nós encontramos, e até por isso nossos deputados na CCJ votaram contrariamente, em função até da questão curricular, mas eu fiz uma análise junto com a minha assessoria, e acho que nós podemos, sim, enquanto política, votar a favor, construindo essa adequação. O deputado Gabriel me deu um sinal verde, então quero dizer que estamos prontos para votar. Passei para o deputado Fernando Marrone, nisso que nós conversamos, deputado Gabriel, e vamos tentar encontrar aí um bom termo. Em discussão... Presidente? Sim, Gabriel. Não, é só reafirmando o que a senhora falou agora, né, que nós conversamos hoje pela manhã, quero conhecer a emenda, a sugestão de emenda, né, mas eu sempre tive o comportamento de aceitar sugestões, desde que, naturalmente, não interfiram no objetivo principal do projeto. Todas as oportunidades que nós recebemos sugestões dos colegas, em todas as línguas, foi para melhorar o projeto, tenho certeza que também o será agora, né. Então, o processo legislativo é para isso mesmo, é para a gente poder debater e aprimorar as proposições, né, então, da minha parte, não tem nenhum problema. A, digamos, a main legis, né, o espírito da lei da proposição é fazer com que as crianças, adolescentes da rede estadual tenham, desde cedo, um fato saudável, social e rede social, que a internet seja apresentada para essas pessoas com ameaças e oportunidades, né, para que a gente possa se proteger, né, para que a gente possa evitar as coisas que acontecem aí, atualmente, infelizmente. E também ele é da retorno do seminário com... Acabei de receber um e-mail dela aqui, o pessoal lá de Utah, nos Estados Unidos, a Michelle Linford, ela é diretora executiva da Cidadania Digital de Utah, ela confirmou, então, uma videoconferência, dia 1º de setembro, expliquei para o presidente, repito aqui, né, para os demais colegas terem conhecimento, como é uma videoconferência internacional, pelo que nós conseguimos compreender, não há tradutor simultâneo na Assembleia, tradução simultânea na Assembleia para poder fazer ao vivo. Então, eu combinei com a presidente Sofia que farei a videoconferência com ela, legendarei a videoconferência, e vamos disponibilizar para todos os colegas e população, enfim, nas redes sociais da Assembleia, nas nossas redes e tal, que quiserem, tiverem interesse sobre isso, porque, realmente, é uma oportunidade aí de conhecer esse projeto que foi feito nos Estados Unidos e, enfim, o pessoal está à disposição aí para compartilhar essas experiências. Então, vai ser assim que nós estamos encaminhando, quem quiser participar está, obviamente, aberto e disponível, lembrando que não vai ter tradução simultânea, vai ter que ter o uso da língua inglesa aí na comunicação. Deputado Gabriel, nós estamos projetando aí com assessoria que saia um webinário sobre a informatização na escola. Provavelmente, lá em setembro, numa segunda tarde, os nossos webinários são segundas à tarde. A ideia da semana que vem é discutir os avaliações institucionais, ontem foi o Fundeb, o novo Fundeb. Inclusive, vou começar a passar para vocês os temas, para vocês darem sugestão. O que eu proponho, então? O deputado vai fazer uma videoconferência, pegue uma fala, eu acho que a gente consegue fazer, uma parte de uma fala de uns 10 minutos, uns 15 minutos, para nós projetarmos no dia do webinário. Vai ser bem interessante. Bem interessante. Exatamente, Sofia, vai ser bem possível e, na verdade, nós vamos ter a conversa continuada e depois a gente pode reportar aquelas partes mais interessantes para a nossa conjuntura. Maravilha. Então, olhem só, só para ilustrar o que eu falei, a BNCC, as Bases Nacionais Curriculares, olha o que elas falam, que bonito, que nós pretendemos incorporar no seu projeto. Em relação às tecnologias, reconhece o papel fundamental da tecnologia e determina que o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes, de compreender o pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar as causas e elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas e preocupação em entender o impacto da tecnologia na vida das pessoas e na sociedade, incluindo nas relações sociais. culturais e comerciais e também o uso ético das tecnologias, mídias e dispositivos de comunicação já estão postos nas normativas da EBNCC. Então, tem algumas questões, tem outras, que a gente pode formular uma emenda legal para enriquecer o projeto. Então, é isso. Em discussão, continua em discussão. Em votação, então. Como vota o deputado Fernando Marrone? Deputado Fernando Marrone? Favorável, presidente. Deputado Gabriel? Oi? Fernando Marrone, favorável. Obrigada. Gabriel Souza? Gabriel, favorável, presidente. Agradecendo mais uma vez o relatório do deputado Rui. Ah, legal. Daúcio da Geral? Favorável, presidente. Deputada Luciana Genro? Favorável. Deputado Luiz Marenco? Eu voto sim, presidente. Professor Insur? Favorável, presidente. Rodrigo Marrone? O Irigaray já votou, né? Votou, expressou o voto. Favorável. Favorável, presidente. Parabéns, deputado Gabriel. Favorável, presidente. Sofia Cavedon, favorável. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nove votos favoráveis, nenhum contrário. Está aprovado o projeto. Muito bem. Um minutinho aqui. O dois, ele foi retirado, certo? O três. Proponente, deputado Gabriel de Souza. É um assunto. Convite ao secretário estadual de Educação, Faisal Caram, para esclarecer os detalhes do programa de retomada das aulas presenciais proposto pelo governo do Estado. Precisa votar, Luiz? Só pergunto, todo mundo vota, né? Sim, tem que votar, deputada. Muito bem. Em votação, deputado Fernando Marrone. Favorável, presidente. Favorável. Gabriel Souza. Favorável, presidente. Caucho da Geral. Favorável, presidente. Luciana Genro. Favorável. Luiz Marenco. Favorável, presidente. Professor Isur. Favorável. Rodrigo Maroni. Por, Sofia. Ah, legal. Ah, legal. Uirigaray. Favorável. Obrigada. Sérgio Pérez. Favorável, presidente. Favorável. Sofia Cavedon, favorável. Então, aprovado por três, seis, nove votos favoráveis. Deveria dar dez, né? Dez votos, deputada. Dez votos. Obrigada. Nenhum contrário. Aprovado. Meu requerimento de audiência pública número quatro. Para discutir a necessidade de prolongamento de todos os contratos temporários, professores e professoras da rede de ensino, no mínimo, até o final do ano letivo 2021. Quer dizer, a ideia é discutir os contratos temporários. Já tem muitos questionamentos. Como é que ficamos? Como é que ficamos com o novo ano letivo, né? Vocês lembram que nós, no ano passado, fizemos uma construção muito bonita com o governo e renovamos os contratos até o final do ano letivo de 2021. E como o ano... Desculpa. 2020. Ou seja, nós talvez tenhamos que mudar essa redação e elaborar uma lei. Então, a ideia é ouvir, trazer o governo e ouvir os contratados temporários e encontrar uma formulação nos adiantar ao problema. Porque isso já começa a angustiar milhares de professores que estão em contratos temporários. Tem discussão? Tem votação? Como vota Fernando Marrone? Orar, presidente. Gabriel Souza? Favorável, presidente. Gaúcho da Geral? Favorável, presidente. Luciana Genro? Favorável. Luiz Marenco? Sim, presidente. Obrigada. Professor Issur? Favorável. Rodrigo Marrone? Por favor, Sofia. Obrigada. Sérgio Pérez? Sérgio Pérez? Favorável, presidente. E a Sofia, favorável. Então, Fernando Marrone votou. Fernando votou, né? Dez votos favoráveis. Favorável, presidente. O Irigarai, favorável. O Irigarai, desculpe, não lhe chamei. Ótimo. Grande cora, deu dez votos. Obrigada. Vamos à próxima proposição. Opa, acho que subiu de novo aqui. Então, é um requerimento de audiência pública que o teor é o mesmo do convite ao secretário Gabriel Faizal. Como nós aprovamos o convite, quem sabe a gente ainda não vota a audiência, né? Aguarda. Se... Se... Sobre esta audiência pública, vindo o secretário Faizal, a gente faz o debate. Se não encontrarmos um entendimento, aí voltamos ao requerimento. Proponho isso. Sim, Gabriel. Quem é o autor ou a autora? Sou eu. Ah, eu só... Eu não sou especialista em regimento, mas imagino que para a gente não votar algo que na hora do dia, ou a autora retira, ou ela retira-se o quórum, porque senão... Ah, sim. Então. Pati, eu acho que a experiência do Gabriel... Dá para alguém pedir vista também, não? Ah, é. Não sei se para audiência pública dá. Não, o requerimento não é... É que em audiência pública o que eu saiba não se pede vista. Então, eu acho que ou retira, a autora retira para... Pode protocolar novamente a hora que bem entender, ou aí tudo o quórum. Ah, então eu retiro o pedido, tá? Eu retiro o pedido de audiência para valorizar aí o esforço do convite ao secretário. A gente faz um diálogo aberto. E aí, se for necessário, nós voltamos à audiência pública. Muito bem. Propondo, claro, que a gente... A diferença é que a audiência pública, ela possibilita a presença de outros. Nós tínhamos proposto aqui a Defensoria, Tribunal de Contas, Ministério Público. Mas, então, a gente dá essa oportunidade aí, uma vez que o... Se bem que hoje é dia 18. Podemos votar na semana que vem ainda. Acho que o governo... Talvez recue em função dos prefeitos. Muito bem. Então, está retirado o requerimento, aguardando a presença do secretário Faisal. Concluída a ordem do dia. Assuntos gerais. A palavra, a disposição. Deputado Gabriel Sousa. Só para examinar o convite, agora que foi aprovado o requerimento do secretário Faisal, ou no... Eu quero consultar com os colegas aí para saber... Eu não sei se vale a pena esperar até terça que vem. Por mim, não tem problema. Terça que vem ainda não está no início do prazo da proposta. Seria dia 25 de agosto. A presença do secretário. Então, só coloco o assunto aí, porque se os colegas entenderem que nós temos que chamar antes o secretário, fazer uma reunião extraordinária, digamos, devido a importância. Não tem tema mais importante, a meu ver, do que as aulas presenciais, né? Concordo. Então, eu sugiro que a gente faça essa semana aí, assim que possível. Sendo possível, naturalmente. Sim. Eu dou acordo. E tu tentas acertar com quinta-feira, talvez? Eu posso, se a senhora me autoriza, eu posso falar com o secretário? O gabinete fala com o assessor dele? E a gente combina uma data pedindo a ele que seja essa semana. Vamos ver se ele... Poderíamos fazer quinta-feira pela manhã, 10 horas. Eu sei que tem a... Exatamente nesse horário eu não tenho condições. Por exemplo, pra mim, seria melhor amanhã, então, 10 horas. Porque depois da comissão de saúde. Mas é que amanhã, amanhã nós temos o lançamento. Amanhã, às 10, nós temos o webinário da cultura, né, Luiz Marenco? O primeiro webinário, e nós estamos todos envolvidos nesse horário, às 10 horas. Um Marenco, ou GT Institucional, e vai ser um... Até o lançamento da cartilha. Quinta-feira às 9, não pode, presidente? Por mim, pode. Eu estava preocupada que não é da comissão de serviços públicos. Eu sou suplente. Vamos fazer quintas-9, então. Ah, eu não posso. É só à tarde, quinta-feira. Quinta-feira à tarde, vamos ver aqui. Podemos, às 14 horas. Você pode, Gabriel? Eu posso? Ótimo. Vamos fazer quintas-14, vamos ver se o secretário... Ah, vai ser excelente. Então, fica uma reunião extraordinária da nossa comissão. Combinado. Acertado, então. Gabriel, nos dá um retorno ainda hoje, se o secretário nos acusa. Assim que tiver a resposta, eu retorno para o presidente aí, para o conhecimento. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Em assuntos gerais, o deputado Marenco, como ele falou na informalidade, pode falar agora sobre a importância, é importante o tema que a comissão tem que assumir coletivamente dos direitos autorais. Sim, sim, presidente. Formalizando agora, né? É, foi um pedido, nós já, até nós estamos falando com a loiva ali para ver para onde nós mandamos essa moção aí, para que todos nós podamos falar com nossos colegas lá em Brasília, na bancada gaúcha, para votarem contra esse projeto, essa PL aí, parece que que é 3968, em 1997, e colocaram em regime de urgência, eu não entendo, contra os direitos autorais. E bem na pandemia. É. Eu não sei, não deve gostar de ouvir música, eu acho, mas tudo bem, é só pedindo aí para os companheiros estarem com a gente nessa moção aí, assinarem, para nós enviar para a Câmara lá. Pode passar pelo processo SEI, eu dou acordo, assinarei, com certeza, deputado Gaúcho. Muito bem. Obrigado, viu, obrigado a todos aí. Nerece. É um louvor, presidente. É um louvor, né, deputado Içur? E agora... Deputada Sofia Loiva, assim que o deputado mandar o texto, nós vamos colocar no SEI, e então mobilizar as assessorias para assinarem. No momento que estiver assinado, eu posto novamente no grupo das assessorias, e será enviado, então, esse ofício. Porque, diferente das Câmaras de Vereadores, nós, na SEI, não existe essa figura da moção. Então, é um ofício que será encaminhado. Tá certo. Loiva, a gente manda... Eu mando para onde? Para o e-mail ainda da comissão? O e-mail da comissão, ou os assessores têm o meu WhatsApp. Podem me dar também o texto. Eu formato no SEI, dando o bloco de assinaturas. Com as assinaturas dos deputados, damos um prazo, hoje à tarde. Eu não sei qual é a urgência que o senhor tem, deputado. Eu acredito que ele já está pronto, esse documento. Eu só queria saber para onde enviar. Então, a gente envia para o e-mail da comissão. Aí, a gente vai ver quem é aí. Maravilhoso. Tá. Aguardamos a assinatura dos demais deputados e depois encaminhamos. Peço aí aos amigos para assinarem comigo aí, se for possível. Certo. Nós já contamos com a presença da professora Jussara Dutra, que hoje faz assessoria à FAMURS. É a presidência da FAMURS. É um prazer recebê-la, Jussara Dutra Vieira. Ontem, a FAMURS divulgou os dados da pesquisa que fez com prefeitos e prefeitas. Esse tema é um tema tão extraordinário que nós vamos fazer uma reunião extraordinária. Quinta-feira, estavas acompanhando, né? Nesta quinta, às 14 horas, com o secretário da Educação, porque há voltas aulas propostas pelo governador. Todos nós aqui estamos acompanhando, acompanhamos as pesquisas, as pesquisas da... Primeiro a da FAMURS, lá no início da pandemia. Depois a pesquisa do Comitê Popular no enfrentamento à crise educacional na pandemia. De pais e mães pela democracia, dos CEPERS, dos... Todas deram o inverso do que o governador propôs. O governador, as pesquisas todas, inclusive a do governo, indicaram o início das aulas, reinício das aulas, com o ensino superior, ensino técnico, ensino médio, por último a educação infantil. E o governador, ao propor a volta, já no final desse mês, e pela educação infantil nos assustou a todos e todas. E esse tema, tanto que eu propus uma audiência pública, retirei o requerimento, porque vamos fazer uma reunião urgente agora com o secretário nessa quinta-feira. Mas nós queremos ouvir, sim, já. Sabemos que a FAMURS fará reunião com o governador, mas nós queremos já, enquanto comissão de educação, dar visibilidade e ouvir a pesquisa que vocês fizeram. Então, muito obrigada pela tua presença aqui, professora Jussara, com a história que tem de luta, de comprometimento, de qualidade técnica, de acompanhamento da educação, liderança nacional da educação, né, da CNTE. Bem-vinda, somos todos ouvidos. E estamos ao vivo na TV Assembleia. Muito obrigada, deputada Sofia Cavedon, que é a presidenta dessa comissão, muito importante da Assembleia Legislativa, também com o seu histórico na área da educação. Quero agradecer essa oportunidade, cumprimentar os deputados, deputadas da Assembleia Legislativa, e dizer da importância desse debate. Eu, enquanto aguardava aqui essa possibilidade de falar em nome da FAMURS, agradecendo muito novamente o convite, eu estava pensando, deputado Gabriel Souza, que realizou, que propôs aquela audiência pública sobre educação infantil, que eu acho que é muito pertinente, porque realmente as escolas privadas estão com problema, que o governo do Estado, para resolver uma questão mais específica, criou uma... para a comunidade escolar do Rio Grande do Sul, porque realmente tem que ter uma política pública do Estado que realmente olhe para esse setor, porque nós, infelizmente, ainda não temos uma cobertura pública para toda a educação infantil, então é preciso também ter essa resposta. Mas esse calendário nos tomou, esse anúncio do governador, deputada Sofia, nos tomou todos de surpresa, na terça-feira, quando houve a reunião da FAMUR, das 27 associações, com o governador do Estado, onde ele propôs o retorno às aulas pela educação infantil no próximo dia 31. Então, como a deputada já anunciou antes, nós havíamos feito uma pesquisa na FAMURS, com essa... uma das perguntas era essa, e a comunidade, os prefeitos, os secretários, secretárias de educação haviam respondido, 93,4% haviam respondido que no eventual retorno às aulas, a educação infantil deveria ser a última, não deveria começar pela educação infantil. Então, achamos importante repetir a pesquisa. Por que que achamos importante repetir a pesquisa? Porque na situação da pandemia, nós também estamos aprendendo todos os dias. Todos os dias é um desafio para estabelecer as políticas necessárias para irem dando conta do período. E o que que nos orienta? Nos orienta, primeiro, a opinião das autoridades de saúde, das autoridades sanitárias, considerando que o bem maior é a vida, as normas dos conselhos municipais, do Conselho Estadual e do Conselho Nacional de Educação, as questões trazidas pelos gestores, pelos prefeitos, pelos secretários de educação, e, por óbvio, a sensibilidade da comunidade escolar. E, ao fim e ao cabo, é a principal interessada. Então, muito rapidamente aqui, quero trazer alguns dados dessa nova pesquisa, porque ela referendou, reafirmou o que anterior havia constatado. a volta às aulas pela educação infantil, teve 93,4% na anterior, agora passou mais um dígito, 94,13% das prefeituras, dos municípios são contrários, e são favoráveis 5,87%. E tem um dado, deputada Sofia, que é muito importante, que é o quando, que é a pergunta que nós vamos continuar fazendo, o quando, semana a semana, que, por óbvio, nós não temos, não podemos ter uma posição fechada, porque temos que ir avaliando o contexto e a opinião das autoridades, especialmente da saúde. Então, 38,44% responderam que tem que voltar depois da vacina. 35, vou dar os números de bom, isso aqui, 35% na diminuição dos casos. E só em 2021, 24%. Então, somando os 38, com os 24%, os 38, que reivindicam voltar só depois da testagem de vacina, com os 24, que optam por voltar em 2001, nós temos 72%, que não tem segurança sobre o retorno às atividades escolares nesse momento. é um número muito elevado. E aí, por óbvio, também identificando os problemas, quais são os problemas identificados, problema do transporte escolar, 54%. Eu tenho acompanhado, essa assembleia tem feito um esforço nesse sentido, acompanhei a audiência pública sobre o transporte escolar, os encaminhamentos que estão sendo feitos, que eu acho que são fundamentais. 33% se ressentem da falta de EPIs, 44%, quase 45%, muito preocupados com a contratação dos profissionais da educação, considerando que esse é o ano eleitoral e que todo o cuidado com a legislação eleitoral é pertinente, então, os prefeitos e prefeitas são muito preocupados. com um elevado número de casos no Estado, quase 30%, mas especialmente o grande problema da volta às aulas é o risco de vida. 92% dos entrevistados, dos prefeitos que responderam, secretários que responderam, falaram que o grande problema é o risco de vida. A gente está sendo redundante, mas todo mundo que está fazendo esse debate está sendo redundante porque esse é o grande desafio dessa pandemia, por isso que ela modificou tão radicalmente os hábitos, a rotina de todos nós. Na eventualidade, quando voltarem as aulas, em qualquer que seja o período da volta às aulas, a resposta é voltar pela educação, não voltar pela educação infantil, somente 6% acham que pode voltar pela educação infantil, mais da metade, 57%, falam em voltar pela educação superior, depois 16% pelo médio, 15% pelos anos finais do fundamental, 3% dos anos iniciais, considerando que a sensibilidade dos prefeitos e dos secretários é mais que a educação infantil e fundamental porque não atende à educação superior, educação técnica também. E um dado também que eu acho que é importante, isso não está somente na lógica do transporte escolar, mas na lógica também que nós temos, deputado Sofia, que é da área e que conhece a realidade, nós temos a grande maioria dos nossos municípios tem sistema de educação que tem os conselhos de educação, nós temos somente 72 municípios que compõem o sistema estadual de educação, os demais têm a prerrogativa de constituir o seu sistema porque tem o seu conselho municipal de educação estabelecido. Então, eu acho que isso é um dado importante porque há uma sensibilidade de que quando voltar as atividades tem que voltar em conjunto às redes públicas e às instituições privadas. Isso foi respondido por 86% das entrevistadas e apenas 14% acho que pode voltar em separado. Para concluir e agradecer esse espaço tão importante de dialogar com a Assembleia e destacar o protagonismo da Assembleia nesse debate com todos esses temas. Já é a terceira reunião que eu tenho o privilégio de participar. Nós temos um gargalo importante na educação municipal que é a dificuldade de acesso à internet em muitos municípios para as atividades remotas. Já estamos conversando com promotoria, enfim, vendo, também examinando essa própria experiência da Assembleia Legislativa com a Secretaria Estadual de Educação. Participamos também de uma reunião nesse sentido. mas as prefeituras estão chegando, as escolas municipais estão chegando até os estudantes pelas vias mais tradicionais, enfim, mas estão fazendo um grande esforço e estão chegando até os estudantes. Mas temos que prestar muita atenção e tentar resolver essa questão. e então, por último, a nossa orientação que é sempre debatida com o Conselho Estadual de Educação, com a Undime, com a Unc, nós temos uma parceria muito sólida nesse sentido, é de que garantir que nesse período, que é o período que nós queremos garantir o direito à educação, garantindo o vínculo do estudante, da estudante com a sua escola, com os profissionais da educação, nós temos que nos preocupar muito com a avaliação do processo, que estamos aprendendo com isso também, e fazer todos os registros do que está ocorrendo, de busca ativa, de forma de chegada, aos, essa é a nossa preocupação, garantir que esse seja o melhor processo para não interromper esse vínculo, que é muito importante do ponto de vista cognitivo, não só do conhecimento, mas também dessa interação também emocional que os estudantes têm com as suas escolas, com as suas comunidades escolares, e pensar numa avaliação mais voltada à aprendizagem real dos alunos, num diagnóstico de retorno, porque o retorno, nós temos como quatro períodos de férias acumulados, que é uma experiência que nenhum estudante viveu, e nem nós, então nós temos que retomar, fazer um diagnóstico, e aí com base no projeto político-pedagógico da escola, do estabelecimento de prioridades, avaliar com a participação dos estudantes o que nesse período de atividades remotas influenciou na sua aprendizagem, o que que a escola e os sistemas têm que repensar, porque não tem nenhuma política de 2020 que dê conta desse desafio, nós temos que pensar a política para 2020. E dizendo que elas se esforçaram muito para estar nas instâncias do Estado, toda segunda-feira em um lar, mas eram desautorizados, na reunião com o Faisal, e nós reivindicando que estivesse CPERS, tivesse todas as outras entidades, e mesmo ela disse com uma pouca representação, nem esta era respeitada porque o governador anunciava outra coisa. Então, a FAMURS muito empenhada em fazer esta unidade, esta a cada tempo, a cada momento avaliar o próximo passo e ir medindo com os municípios e com os prefeitos. Então, eu quero, com a UNDIME, com a UNCME, com os conselhos, então, eu quero parabenizar, assim, já vi que a linha segue radicalizada no bom sentido. dar essa notícia que ontem o deputado federal Edilvan, não sei se a Jussara conseguiu acompanhar o nosso webinar do FUNDEB, ele anunciou que hoje vai votar o projeto de lei 2949, se não me engano, é o nome, é o nome, que normatiza nacionalmente a votar às aulas, deputada Luciana. em resumo, em resumo, diz que o projeto de lei significa juízo para a volta às aulas, ele resumiu assim, então, vamos ter uma votação nacional da Câmara Federal que determina exatamente o que a FAMURJ está fazendo, debate coletivo, construção coletiva, discussão das comunidades escolares, então, quero dar esse anúncio para dizer que eu espero que seja votado e que esse é o caminho, o melhor caminho, convidar a FAMURJ para estar conosco quinta-feira, tiramos a reunião às 14 horas na quinta-feira, sobre a reunião com as escolas privadas na audiência pública da semana passada, muito forte a pressão das escolas privadas, por quê? Porque o guarda-chuva da lei 14.020 que garante os empregos dos trabalhadores, ele encerra agora o 120 dias, então, nós, eu já tratei com o Polo, deputada Luciana Gini, deve estar saindo uma manifestação da Assembleia Legislativa, na pressão ao governo federal, porque todos os trabalhadores da educação infantil privada são as terceirizadas, por exemplo, da SMED, que agora tem quase 600 ameaçadas de demissão porque terminaram 120 dias e a SMED entende que não tem como contratar enquanto as escolas não voltam. Então, isso é gravíssimo impacto da não-prorrogação, então, nós estamos trabalhando e a ideia minha, inclusive, é que a gente faça uma reunião chamando governo federal, a gente está vendo quem é o interlocutor no governo federal, pedindo para o Polo nos ajudar nisso. E esse é um tema para mim que eu acho que a FAMUR, Jussara, por isso que eu faço aqui a registro, poderia se envolver que a FAMUR se manifestasse ao governo federal da necessidade e, olha, é uma necessidade urgente de prorrogação por um mês que seja do guarda-chuva, porque a lei 14.020, ela autorizou a prorrogação, ela legalizou a medida provisória 9.36, autorizou a prorrogação, o governo federal já prorrogou por dois meses, que eram dois meses, prorrogou por mais dois, só que a pandemia se estendeu, então quem botou no guarda-chuva em abril, e muitas escolas privadas fizeram isso, abriu, maio, junho, julho, terminou em julho, quem colocou em maio terminou agora em agosto, está terminando, e aí as empresas são obrigadas a manter o trabalhador no mesmo número de meses que foram pagas pelo governo federal, é assim o programa, é para manutenção dos empregos, por isso as escolas infantis estão apavoradas, as privadas, porque elas não têm dinheiro nem para demissão, nem podem demitir, é um absurdo essa solução, não pode ser a volta das escolas, a solução tem que ser a prorrogação da lei 14.020, então enquanto assembleia legislativa, nós estamos nos posicionando, nós precisamos que a FAMURS, olhe, eu tenho certeza que a Jussara pode encaminhar isso e nos ajudar, porque isso é o emprego, todas as microempresas, pequenas, médias, mas as escolas infantis privadas no Brasil inteiro precisam de um fôlego de mais dois meses, porque mesmo voltando, serão as últimas a voltar na nossa expectativa, e os pais e mães, muitos não levarão mais esse ano, da escola privada, não levarão mais, por proteção aos filhos, e aí não terá essa renda, então esta medida provisória é a única salvação ou um outro financiamento, a educação infantil privada, eu sei que o Congresso Nacional tem discutido várias coisas, então nós precisamos que a FAMURS nos ajude nisso, que isso vai salvar muita vida, e tirar esta pressão das escolas infantis privadas. Queria franquear aqui os demais deputados, deputada Luciana, se quiser comentar a pesquisa da FAMURS, está me ouvindo? Sim. Então, eu queria saudar a Jussara, e dizer que, de fato, é muito importante essa movimentação da FAMURS, e esse método de gestão que a FAMURS implementou, eu acho que, além de ouvir os prefeitos, a gente precisa ouvir a comunidade escolar também, e eu estava agora mesmo vendo uma pesquisa do Datafolha, que foi publicada ontem à noite, na Folha de São Paulo, que demonstra que a população está muito consciente do livro da volta à aula. 69% dos estados entendem que a pandemia vai se agravar com a volta à aula, e 59% desses dizem que vai se agravar muito. então é muito grande a consciência das pessoas a respeito desse risco, e as mulheres são as mais preocupadas, 80% das mulheres responderam que a volta às aulas vai piorar a pandemia, e então para a maioria, 79%, as escolas não devem ser reabertas nos próximos dois meses, então a comunidade escolar tem clareza dos riscos que significa reabrir as escolas agora. Então, é muito importante isso que a Sofia estava falando sobre o socorro, as escolas ANP, porque de fato as escolas infantis elas vivem uma realidade dramática, porque como são escolas onde não há uma regularidade de ano letivo, a maioria dos pais está deixando de pagar, está tirando as crianças da escola e quando voltar nós teremos uma quebradeira generalizada nessas escolas infantis e para onde vão essas crianças se a rede pública já não dava conta de atender a demanda. Então, eu creio que é fundamental que a gente se una para garantir a manutenção por mais tempo desse benefício, garantindo o salário dos funcionários, mesmo que parcialmente, para que não hajam demissões e para que essas escolas consigam se manter e se sustentar até a volta da normalidade que vai ser só quando nós tivermos uma vacina. Eu creio que as aulas só devem voltar numa realidade de vacinação, onde pelo menos a comunidade escolar tenha a oportunidade de ter acesso à vacina. Então, fica o meu cumprimento a FAMUR e a minha convicção de que nós não podemos transformar as nossas crianças, os nossos jovens em cobaias forçados por uma necessidade econômica. Precisamos colocar a saúde em primeiro lugar e sem descuidar dos problemas econômicos, o que significa o governo federal cumprir com a sua responsabilidade, cumprir com a sua tarefa, que é injetar dinheiro nesse momento para garantir o funcionamento mínimo da economia e não prejudicar a saúde da população. Obrigada. Excelente, Luciana. Esses dados que tu falavas agora eram da pesquisa do Comitê Popular organizada pelos pais e mães, da opinião da comunidade escolar? Não, essa é do Datafolha mesmo, é uma pesquisa. Datafolha. Eles ainda não divulgaram a íntegra dos números, né? Eles foram divulgando em partes, eu vou combinar com a Aline, isso, vou combinar com a Aline para ver se ela nos apresenta ela inteira, quem sabe, agora na terça que vem. Ótimo. Há algum mais, alguém, um outro deputado presente, às vezes o deputado absurdo está escondidinho e eu não o vejo. Então, Jussara, muito importante a tua presença aqui, nós vamos fortalecer os encaminhamentos. Luciana, eu tenho dito, eu disse até na rádio, aquela tua proposta que o argumento das pessoas é não é só a quebradeira das escolas infantis privadas, é também onde os pais deixam os filhos. E eu tenho dito que o governador tem que fazer o acordo que nós incorporamos a tua proposta de revezamento dos adultos nas firmas, nas empresas, nos restaurantes. Conforme adulto que tem que se responsabilizar com criança em casa, que ele possa revezar a mulher, o homem, o tio, a irmã, no trabalho, que o trabalho dispense. Agora o governador está usando esse argumento para justificar a abertura das escolas, quando ele poderia ter feito esse protocolo logo de início para garantir que não houvesse esse problema. Exatamente. Deputado Fernando Marrone está na tela aqui e nos dá o olá. Queres falar? Saudar Jussara. Saudação, Jussara, aqui representando a FAMURS. Transmita ao nosso presidente nossos cumprimentos pela condução desse processo tão importante, tão significativo para toda a comunidade gaúcha, porque trata da nossa futura geração, dos nossos estudantes. Eu custo muito a entender qual é a intenção real do governo do Estado de lançar ao vento uma proposta de retorno das aulas em plena pandemia, onde não se estabilizou, onde está crescendo ainda o contágio. Então, na verdade, parece até uma proposta para desviar a atenção do que nós estamos realmente aqui debatendo para o futuro do Rio Grande, que é essa reforma tributária tão draconiana, que vai recair exatamente sobre os mais pobres, ao contrário de todo o discurso que o governador fez de diminuir a taxação sobre o consumo, aumentar a taxação sobre o patrimônio, etc. E, na verdade, os projetos de lei que chegam aqui são exatamente ao contrário. Então, a minha opinião é que eu não tenho outra explicação, a não ser que o governo queira efetivamente desviar a atenção desses temas da reforma tributária, das carências do Estado, da questão da renda básica, etc., porque é absurda a proposta e, ainda mais, começar pela educação infantil sem nenhum sentido. Não é possível que a gente coloque em risco a vida de criança, das pessoas, da comunidade, de todo mundo, por conta dessa questão econômica, como disse aqui a Luciana. Na verdade, os governantes, ao invés de amparar essas escolas com o mínimo para que elas possam subsistir, para que, na retomada, a gente tenha condições de atender toda a comunidade, ao invés de ficar lançando o balão de ensaio e desviando a atenção da comunidade com esse tema de volta às aulas. É um absurdo o que o governador está fazendo e as pesquisas, eu acho que são isso, Jussara, Sofia, Luciana, a pesquisa mostra realmente o absurdo que é esta proposição de retorno das aulas agora, em plena pandemia, sem nenhum sentido. A pergunta é o que perdem as nossas crianças de retomarem um calendário escolar regular o ano que vem e passar uma borracha nesse calendário de 2020? O que as crianças perderão? Afinal, nós estamos correndo para onde? Qual é a pressa dessa antecipação de cumprimento de calendário escolar, etc.? Qual é, efetivamente, o sentido desta obrigação de que não podemos perder um ano escolar, um semestre escolar? É algo absolutamente inusitado que nós estamos vivendo. E não há nenhum problema para as nossas gerações, para as futuras gerações, que não se cumpra o calendário escolar de um ano, que se retome tudo isso quando tiver vacina, quando tiver segurança. E o pior, parece que a gente não aprende com as experiências que os outros países que passaram por essa pandemia antes de nós estão vivendo. Voltaram às aulas e tiveram que suspender as aulas, porque é impossível não ter contágio, é impossível que as crianças tenham um comportamento protocolar de distanciamento social ou coisa parecida. Isso é irreal, é absolutamente fantasioso achar que nós vamos conseguir retomar o calendário escolar com esses cuidados, com essa normalidade, e que nós não vamos com isso estar, digamos, possibilitando mais contágio na nossa comunidade. Então, a nossa proposta, nossa posição é radicalmente contra esse absurdo de fazer essa exigência, deixar esses adolescentes, as crianças, numa insegurança enorme, numa angústia enorme, os pais angustiados, porque vão perder, vão perder o quê? Não é a mesma coisa que rodar de ano quando um aluno roda e perde a sua turma, a sua turma vai... Não é a mesma coisa, é todo mundo, são todos na mesma condição e que não há nenhum sentido efetivo de que não se possa retomar um calendário normal o ano que vem sem essas angústias, sem essas preocupações todas que nós estamos acompanhando. Deputada, então, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e esse retorno também, a opinião dos deputados, a deputada, também é muito importante para nós seguirmos nessa nossa peregrinação coletiva que estamos neste ano. Muito obrigada e estamos à disposição do nosso amor. Obrigada, Jussara. Nós nos sentimos bem orientados, orientados os deputados que aqui estamos pelos pareceres do Conselho Estadual de Educação. Vai muito no sentido da proteção da vida, do diagnóstico, das decisões coletivas. E o deputado Fernando Marrone, o Conselho Estadual de Educação, nós temos sempre fortalecido e o Municipal de Porto Alegre que é a cidade onde eu tenho acompanhado mais também. Então, muito obrigada aqui pela presença dos deputados e deputadas que ainda estão conosco, de quem nos acompanha na TV Assembleia. Deliberamos por quinta-feira e só vamos confirmar durante o dia, reunir com o secretário Faizal para questioná-lo, dialogar com ele sobre esse tema que está rejeitado pela sociedade como um todo e tenho certeza que o governo mais uma vez terá que voltar atrás, Fernando Marrone. E quem sabe não é só uma... mas brincando com as nossas vidas em vez de estar lutando pela prorrogação da 14-0-20. Isso me espanta. O governador do Estado tinha que estar telefonando com o Bolsonaro, com o presidente da República. Olha aqui, nós precisamos a prorrogação porque nós não queremos expor nossas crianças e nem quebrar todas as escolas infantis e, por exemplo, possibilitar a demissão de 564 trabalhadoras em Porto Alegre, como é o caso. Nós estamos, nesse momento, representando no Tribunal de Contas e eu pergunto o deputado da Luciana assina junto. Os vereadores vão assinar, os vereadores de Porto Alegre, a Karen vai assinar, o Alex, o Oban. todos os vereadores que participaram ontem na reunião. Estamos denunciando que haverá essa demissão. Estamos na prefeitura com eles ontem, né? Sim. Tivemos uma reunião virtual às 16 horas. Então, posso colocar o seu nome também, que é a deputada de Porto Alegre, né? Muito importante da nossa comissão. Bacana, e logo te passo o texto, tá, deputada Luciana? Então, um bom dia a todos e todas e a educação pública. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.